Virgínios e meninas de todas as nações Por um ano deste dia o Natal é tudo O céu, ação e o mar, ação e o mar Vem que tá chegando o Natal, vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus do Salvador. Onde é? Onde é?